Cheia de manias, andando e goza Menina bonita, a bica é gostosa Com esse seu jeito, faz o que quer de mim, domina o meu coração Eu fico sem saber o que fazer, quero te deixar Você não quer, não quer Então me ajude a ser cura Olha sua parra que é gostando de você Então me ajude a ser cura Olha sua parra que é gostando de você Tigue 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 e dança porró Tigue 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 e aquele barco Tigue 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 e digue Tigue tigue e eu vou pra essa casa Quero ir pro cinema, você não gosta No papelzinho você fecha os portais Então me ajude a ser cura Olha sua parra que é gostando de você Então meu exulte é o sempre Olha essa barra que eu gostaria de você Eu vou pra essa casa que é no E-Cinema E você não gosta No matelzinho você fecha os portais Então me ajuda a segurar Olha essa barra que é gostando de você Então me ajuda a segurar Olha essa barra que é gostando de você A CINEMA Eu vou pra essa barra que é gostando de você Ela me fez comprar um carro Logo eu chamava meu contrário Ela me fez vender meu gato Pra morar num bom domínio fechado E ter um tênis diferente Falou que a botina não combina mais com a gente Mas que menina indecente Aí não vai vender falei E o coração senti Vai pro inferno O seu amor Deixa de ser que eu dormi Mordou meu violão Não vejo não Não vejo não Largar o meu chapéu Pra usar gel meu pelo céu Não vejo não Não vejo não Deixa de ser laqueiro Ou pincorrói Ou pincorrói Não vejo não Não vejo não Largar o meu chapéu Pra usar gel meu pelo céu Não vejo não Não tem amor que vale isso não Oh, já Ela me fez comprar um carro Logo eu que amava meu cavalo Ela me fez vender meu gato Pra morar num bom domínio fechado E ter um tênis de presente O quê? Falou que a botina não combina mais com a gente Mas que menina indecente Aí no marco eu te falei E o coração sente Vai pro inferno O seu amor Deixa de ser que eu dormi Mordou meu violão Não vejo não Não vejo não Largar o meu chapéu Pra usar gel meu pelo céu Não vejo não Não vejo não Não vejo não Deixar de ser banqueiro O bifor O bifor O bifor Não vejo não Não vejo não Largar o meu chapéu Pra usar gel meu pelo céu Não vejo não Não tem amor que vale isso não Oh, parceiro E por assim, ano, balanço Vai no tempo que eu tô te lendo Eu vou ter que dançar com você O seu lugar já tava me chamando Eu chego até sem você perceber Você tem a força de mim, mãe, eu sou merda Você tá sentando a pena Meu impulso e não Tô de pensar nisso Quase me explodir Já tô ficando encantado Mas que normal Eu com desendimento Tô passando mal E não vou devagar Não vai querer do jeito Eu quero respirar Eu quero respirar Você pescoço devagar Falar no seu ouvido Eu te fazia nem meia Vamos brincar sozinha Vai lembrar de mim Quero balanço dos cabelos Quero ser seu ritmo Mostrar pra minha boca Seus lugares favoritos Passinho, passinho Tô tudo devagarinho Vou te pegar De pouquinho em pouquinho Quando você me beija Com essa beleza Segui a malícia Com delicadeza Passinho, passinho Tô tudo devagarinho Vou te pegar De pouquinho em pouquinho Quando você me beija Com essa beleza Segui a malícia Com delicadeza Oh, machão Oh! Faz um tempo que eu tô te olhando Eu vou ter que dançar Eu vou ter que dançar De medo Passando mal E não vou devagar Não vai ter outro jeito Devagar Eu quero respirar Você pescoço devagar Falar no seu ouvido Eu te fazia nem meia Vamos brincar sozinha Vai lembrar de mim Quero balanço dos cabelos Quero ser seu ritmo Mostrar pra mim Meus lugares favoritos Passinho, passinho Tô tudo devagarinho Vou te pegar De pouquinho em pouquinho Quando você me beija Com essa beleza Segui a malícia Com delicadeza Passinho, passinho Tô tudo devagarinho Vou te pegar De pouquinho em pouquinho Você é a loucura Vou quebrar a cabeça E pra te moldar Sou eu que tenho a peça